Oi, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão, hein? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber mais um vídeo no canal e eu espero muito que vocês gostem. Vou iniciar, gente, limpando a minha pele com água micelar porque eu tô com restinho de nada de maquiagem então ela vai ajudar a remover melhor, lavei o meu rosto mas ainda ficou um restinho, sabe? Aí eu vou dar essa limpeza aqui pra limpar, né, e dar uma refrescada também na pele. Gente, hoje tá quente demais, meu Deus do céu. Vou usar o hidratante da Nivea, eu acho ele levinho principalmente pra esses dias quentes aí, esse azulzinho mesmo ele sendo em creme, ele é levinho, sabe? Ele não pesa a pele, hidrata bem, mas não pesa a pele, absorve muito bem ele Hoje, gente, eu pensei em usar pouco produto, sabe? Em tentar usar pouco produto porque tá muito quente E quando tá quente, acho que aqui tá fazendo uns 36 graus, quase 40 graus Mas acho que é uns 33, 34 Eu sou mineira, né, mas tem uns 8 meses, mais ou menos, que eu tô morando no Rio de Janeiro E misericórdia, é muito quente aqui Eu vou usar duas bases, gente, da... Quem disse Berenice, tá? Eu vou deixar a numeração delas pra vocês Vou vir aqui, ó, eu já peguei ela na plaquetinha Eu coloquei muita base, tô vendo que eu coloquei muita Porque eu não queria realmente, sabe? Mas como ela é muito levinha, quando você espalha com a esponja A esponja tira bem o excesso Então eu acho, tá vendo, ó Ela é a base de água, né? Então é muito difícil ela ficar pesada Até porque a proposta dela não é essa Então é uma maquiagem, sim, que eu quero colocar cílios, tá? Eu acho que o que vai chamar mais atenção é os cílios mesmo Eu vou colocar uns cílios um pouquinho maior Não muito cheio também, sabe? Mas é mais isso mesmo E uma pele com uma cobertura média Vou aplicar um pouquinho do corretivo, gente É só umas gotinhas aqui, ó Só pra ele dar uma iluminada de leve Mas também não vai ser nada que vai carregar muito E o corretivo, ele é como a base É um corretivo leve, não tem cobertura alta Só pra eu não perder esse frescor, sabe? Da maquiagem Aí eu vou vir aqui, ó, espalhando Espalhando Espalha até rapidinho, tá vendo? É só pra dar uma iluminada levinha na pele Uma acordada também no olhar Vou espalhar aqui na testa E no queixo, ó Bem rapidinho você consegue espalhar É só dar umas batidinhas que vai tudo Vou aplicar o contorninho, gente Também de forma não muito pesada Hoje eu já vou aplicar ele dando uma esfumada aqui, tá? Pra ele ficar um contorno bem mais sutil, tá bom? Não quero nada marcado nele Uma coisinha só pra voltar aquela sombra mesmo Pro rosto Porque o contorno é isso, né, gente? O contorno, ele é pra voltar a sombra pro rosto Tem pessoas que elas usam o contorno pra modificar o rosto Vocês já viram aquelas maquiagens Que a pessoa se transforma em outra? O contorno, ele também é usado pra isso E é possível Mas aqui, né, a gente quer só, né, transformar É só voltar essa sombra natural mesmo que o rosto tem Vou vir agora com um pó compacto E vou selar a pele Gente, eu vou selar, ó Dando essa batidinha aqui Porque a base é uma base bem emoliente Ela não é seca É uma base mais molinha, mais cremosinha, sabe? Então eu vou dar essa secada na pele Principalmente porque tá calor Se tá calor, você tem que colocar pó, né? Tem que colocar uma quantidade de pó legal Só que como eu não coloquei aquela base grossa Aquele corretivo grosso Então eu consigo com facilidade selar só com pó compacto Vou usar, gente, o blushzinho da Vult Que eu comprei Blushzinho novo Que eu até usei ele no vídeo anterior, né? Eu gostei E eu sou assim Eu compro produto E eu quero usar ele mesmo, sabe? Gente, eu não sou aquela pessoa Que acumula produtos demais Eu sempre dou pra minha irmã Porque a minha irmã também mexe com maquiagem, entendeu? Então eu sempre passo pra ela Assim, o que eu não uso Quando eu vou visitar ela, sabe? E eu fico só com o que eu uso mesmo, entendeu? Eu não acumulo produtos Se eu não uso, eu passo pra quem vai usar E eu acho que a gente tem que ter mais isso, sabe? De se eu não uso um produto Gente, sério Vocês podem olhar Vocês sempre vão ter produto parado Você sempre tem uma roupa que você não usa Você sempre tem um sapatinho que você não usa Pode ser que não seja uma quantidade grande Eu não tenho uma quantidade grande, entendeu? Eu tenho coisas que eu realmente uso Mas se eu vejo que uma coisinha tá ali parada Nem que seja uma peça Uma maquiagem, algo assim Eu passo pra frente Maquiagem, eu ainda dou uma olhadinha Porque eu trabalho com maquiagem aqui com vocês, né? Deixa eu iluminar a pele Porque eu trabalho com maquiagem, né? Mas eu sempre desapego, assim, sabe? De algumas coisas E eu não tenho dó Graças a Deus Porque eu acho que quanto mais a gente doa Mais a gente recebe E não é nem pensando no Ai, eu vou dar porque eu vou receber Não Mas é a lei, entendeu? Tudo que você planta, você colhe E eu acho que serve Serve pra essas coisas também, entendeu? Pra tudo na vida Vou iluminar a pele aqui Bem pouquinho, tá bom, meninas? De um ladinho aqui Do outro Só pra dar um visto de leve Porque a base, ela já não é muito seca, sabe? Então eu não vou fazer uma iluminação Muito coisada, não Vou dar essa borrifada aqui na pele, ó Eu acho que Nossa, eu acho que um dos meus produtos favoritos, gente Assim, na maquiagem é a Bruma Porque é um produto Que eu vejo muita diferença Vocês veem diferença em Bruma? Antes eu não usava E eu fico, caramba Nossa, faz muita diferença É um produto muito bom Você pode aplicar antes Pode aplicar depois Da maquiagem Pros olhos eu vou usar essa paleta Da Mariana Saad Vou pegar o marrom com o rosa Vou misturar aqui um pouquinho dos dois O pincel que eu tô usando É um pincelzinho de topinho reto, sabe? Ele é assim E ele é assim Ele não tem o formato arredondado, tá? Aí eu vou vir com ele na raiz dos cílios Como eu disse pra vocês Vai ser uma make Basiquinha, tá? Então eu vou fazer um esfumadinho Na raiz dos cílios Só pra receber os cílios postiços Só pra isso mesmo Eu vou jogar ele um pouquinho pra fora Como se eu estivesse fazendo um Delineado gatinho Mas vai ser bem suave E aí eu vou esfumando aqui Aos poucos, ó Bem na raizinha Tô aplicando aqui agora, gente Uma máscara pra cílios Depois de fazer Esse esfumadinho rente A raiz dos cílios Assim O legal seria nem usar cílios postiços Num calorão desse Mas os cílios ele resiste melhor, tá? Se a sua colinha for boa Os cílios grudam e não tem calor Que arranca ele Essa colinha que eu uso Ela é ótima Eu uso a do Essa aqui verdinha Ela é de pincelzinho Assim, ó Então você consegue fazer a aplicação muito bem E ela tem essa escrita verde Os cílios que eu vou usar Eu separei a caixinha pra mostrar pra vocês É uma caixinha rosa brilhante E é os cílios da Sabrina Sato A numeração é 056 056 da caixinha rosa Vou colar os cílios, gente Porque a minha cola, ela já secou Aí eu vou encaixar ele aqui, ó No olho Ele é um cílio assim Igual eu falei pra vocês O que vai dar o toque pra maquiagem É os cílios Porque o esfumado é muito simples, né Aí você encosta assim, tá vendo? É um cílião Encosta e vai arrumando aqui as pontinhas Prontinho, gente Olha que bonito que fica Os cílios, ele dá um movimento, né Diferente Mas quem não gosta muito, né De cílios mais cheios De cílios mais longos É só usar uma máscara pra cílios Pega uma máscara pra cílios boa E aplica bastante camada Que também fica lindo E fica até mais delicado, tá? Mas aí vai de gosto Eu vou fazer a aplicação De um batom aqui Eu fiz o contorno Da minha boca, tá? Aí eu vou aplicar ele Aqui no centro E por cima desse batom Esse batom Ele é um Velvet tint Então é um batom É quase um lip tint Porém ele tem um toque Aveludado E é mais parecido Que um batom, entendeu? Eu vou vir agora Com um glossinho Aqui por cima Só pra deixar É... Dar um toque mais, sabe? Mais glamuroso Mais... Mais brilhosinho Mais leve Mas é isso, meus amores Esse é o resultado da maquiagem Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Curte, comenta e compartilha Que vai me ajudar muito E espero vocês Pro próximo vídeo Não percam o próximo vídeo, tá? Super beijo E até o próximo Tchau Tchau I've been wanting to stop